É que hoje vai ter festinha 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 Dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco Vai ser sequência de vapo Vai ser sequência de vapo Vai ser sequência de vapo Vai não se apega não Eu não quero compromisso Nós mete a rolar e tchau Mas você é preciso aqui Vai não se apega não Eu não quero compromisso Nós mete o rolar e tchau Mas você é preciso aqui Pra cá xereca pra mim Na caxereca pra mim, cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho Na caxereca pra mim, cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho Música A quem? A quem? Uma parceria de grande sucesso Ai caralho piranha forte que passa Me fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Me fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai caralho piranha forte que passa Ai caralho piranha forte que passa Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do Whatsapp O Didi do baile, ele quer saber Hoje tem bailão, hoje tem bailão Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Nós tá tipo surfista igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista aqui com o Gabriel Medina Surfando nos Mandela, tacando o pó nas mãos 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 Não, e olha o naipzeira do moleque essa hora ó Seis horas da manhã e ele todo Nicolas Cagezinho já Aquinha. PKSG Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo Tchau, tchau, tchau DJ Michael Nasky Karkins